Havendo um número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está reaberta a sessão. Presidente, convido o Sr. Deputado Carlos Mink para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na décima sessão extraordinária, iniciada às 11 horas, encerrou-se às 12 horas e 45 minutos. Obrigado, deputado Mink. Lida e aprovada a ata, passa-se ao ar do dia. Para esclarecimento ao plenário. Houve a reunião do Colégio de Líderes, comandada pelo deputado Edson Albertasso. Eu estou pedindo para entregar a pauta de votação dessa segunda extraordinária. Eu espero que a gente vote rigorosamente dentro do acordo formulado no Colégio de Líderes, onde eu vou colher primeiro o parecer, o parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, de todos os projetos e depois, sim, nós vamos votar em broco. Os vetos que serão mantidos e os vetos que serão derrubados e, eventualmente, um ou outro veto pode ser que tenha destaque de artigo. Por exemplo, o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha, da isenção do IPVA, ele vai ser derrubado, mas com um destaque formulado pelos autores, se eu não me engano, no artigo 8º, no artigo 8º, que será mantido, fruto de acordo entre o governo e os autores. E aí, fora disso, a presidência não sabe nada porque não participou da reunião, então pede humildemente aí ao líder do governo, se tiver qualquer dúvida, me ajudar a esclarecer, já que eu não estive presente na reunião. Pela Comissão de Emendas Condicionais de Veto, Presidente e Deputado Marcos Miller, Marcos Miller, Deputado Marcos Abraão, Deputado Rogério Lisboa, Ô, Marcos Miller, perdão, eu não tinha de visto, me desculpe. Não, não, desculpa, pô. Então, Deputado Marcos Miller, eu vou ler o número do projeto e você emite parecer pela manutenção ou pela rejeição. Correto, Sr. Presidente. O primeiro, de autoria do deputado Atila Nunes, 1856, 2012. Presidente, é melhor eu ir lendo aqui e passando que eu... Então, tá bom, vamos embora. Presidente, pela ordem, não é interessante... Deputado Atila. Sobre o sistema, o que poderia ser feito é o seguinte, ao invés de ele nominar projeto por projeto, ele aponta aquele que ele vai votar aparecer contrário, ponto final. Então, o resto a gente já sabe em bloco o que está favorável. Até porque a minha comissão, Sr. Presidente... Não, só para a gente não confundir, é muito simples, está em ordem, né? É. Está em ordem. E também está em ordem de acordo... Os primeiros são para rejeitar ou para manter? Eu botei rejeitar, Sr. Presidente. Os primeiros são para rejeitar. Já me organizei em relação a isso. Tem que ter parecer. Não, é obrigatório ter parecer. Pela rejeição ou pela manutenção, é simples. Primeiro, rejeição. Segundo, rejeição. Terceira, rejeição. Mas tem que colher o parecer da comissão. Então, deputado... E eu gostaria que fosse na ordem, que é a ordem que os deputados estão na mão. Entendendo? Então, 1856, 2012. Correto. Até porque a comissão se reuniu em relação, já se programamos para isso também. É pela rejeição, Sr. Presidente. Rejeição. 835, a 2011, deputado Jânio Mendes. Projeto 835 também pela rejeição. Projeto de lei 3194, 2014, deputado Paulo Ramos. Rejeição. Projeto 2695, 2013, Acho Anandes. Projeto 1215, A, 2012, deputado Paulo Ramos. Projeto 3344, 2010, deputado Carlos Mendes. Rejeição. Projeto 3185, 2014, deputado Conte Bittencourt. Rejeição, Sr. Presidente. Projeto 3157, 2010, deputado Wagner Monte. Rejeição. Projeto... 336. 336, 2015, Poder Executivo. Rejeição. Projeto 374, 2011, Márcio Pacheco. Rejeição, Sr. Presidente. Projeto 2739, 2014, deputado da Enfermeira Rejane. Rejeição. Projeto 1685, 2012, deputado Samuel Malafaia. Pela rejeição. Projeto 2028, 2013. Pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição. Projeto 2058, 2013, Átila Nunes. Pela rejeição. Projeto 2493, 2013, deputado Marcelo Freixo. Rejeição. Projeto... 30... 3007, 2014, autoria, deputado de Vermeira Rejane. Rejeição. Projeto 1873, 2012, Átila Nunes. Pela rejeição, Sr. Presidente. 417, 2015, deputado Alucinha. Rejeição. 582, autoria, Paulo Ramos. Pela rejeição. 579, 2015, Conte Vintencu. 579, rejeição. Projeto 1366, 2012, deputado da Enfermeira Rejane. Rejeição. Projeto 445, 2011, deputado da Enfermeira Rejane. Pela rejeição. Projeto 2704, 2013, deputado Paulo Ramos. Rejeição. Projeto 868, 2015, deputado André Lazzaroni. Pela rejeição. Projeto... 433, A, 2015, outro deputado Eleonar Coelho. Pela rejeição. 1103, A, 2011, deputado Chiquinho. Rejeição. 557, A, 2011, deputado Jânio Mendes. Rejeição. Projeto 695, 2011, deputado Zaqueu. Pela rejeição, Sr. Presidente. 805, A, 2015, deputado Alucinha. Rejeição. Projeto... Projeto parcial 111, A, 2015, deputado Carlos Mink. Por último, Sr. Presidente. Pela rejeição, Sr. Presidente. Projeto 1877, de autoria do deputado André Ciliani. Sr. Presidente, a partir de antes, agora a comissão decidiu manter o veto. Então é manter o veto, Sr. Presidente. Pela manutenção. 2.200, 2013, do Poder Executivo. Pela manutenção. Projeto 2588, 2009, deputado Paulo Ramos. Pela manutenção. Projeto 3156, de autoria do Poder Judiciário. Manutenção. Projeto 3200, 2014. Manutenção. Projeto 150, 2011, deputado Gerson Berg. Manutenção. Projeto 2228, 2009, deputado Conte Bittencourt. Manutenção. Projeto 425, 2015, Poder Executivo. Pela manutenção, Sr. Presidente. Projeto 1956, 2013, deputado Paulo Ramos. Manutenção. Projeto 499, 2015, deputado Jorge Pissiani, Rafael Pissiani e Paulo Ramos. Também manutenção. Projeto total aposta ao projeto 2168, 2013, deputado Luiz Paulo. Manutenção. Projeto 911, 2015, Poder Executivo. Manutenção, Sr. Presidente. Projeto 3202, 2014, deputado Enfermeira Regiane. Manutenção. Projeto 1782, 2012, Enfermeira Regiane. Manutenção. Projeto 1102, A, 2011, deputado Wagner Monte, Ander Lazzarone. Manutenção. Manutenção, o veto, Sr. Presidente. Manutenção. 1789, 2012, deputado Infermeira Regiane. Manutenção. Projeto 3385, A, 2010, deputado Carlos Mink. Manutenção. Projeto 1295, A, 2008, autoria, deputado Chiquinho. Pela manutenção. Veto total aposta ao projeto 397, A, 2015, deputado Anderson Nogueira. Pela manutenção, Sr. Presidente. Acabou. Presidente, vem para esclarecer o processo. Sim, rejeito o veto. Não mantenho o veto. Os primeiros, que a rejeição é sim. A segunda leva, que a manutenção é não. Sim, rejeita o veto e mantém o projeto. A gente está rejeitando o veto, então a gente está, é sim. É o contrário, porque na verdade a rejeita para aprovar o projeto. Então, a rejeição, sim. A manutenção, não. Marco, convido o deputado André Ciliano e Pudim para esclutinarem. E solicito aos deputados para assinarem acima do nome, cada uma dos seus... Ah, não já tinha assinado? Não, só não, se não, se não, se não, agora ela assinou... Eu dividi, se não, não tem problema. Abaixado. Boa noite! Obrigado. 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 Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Deputado Chiquinho e, logo a seguir, deputado Irmã. Sr. Presidente, queria pedir, se fosse possível tirar de pauta o PL 295 de minha autoria do deputado Wagner Montes. Há uma discórdia aqui, houve um acordo, mas... A presidência defere questão de ordem do deputado Chiquinho e o projeto 295 de autoria dele do Wagner Montes. Independente de já tiverem votado ou não, ele está retirado de pauta e retorna na quarta-feira junto com o veto dos bombeiros e outros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão de ordem, Sr. Presidente. Deputado Luiz Martins. É uma questão ser solidário, hoje com o movimento que está acontecendo no país todo, a questão da nomeação do gerente nacional de saúde mental, que é o psiquiatra Valêncio Duarte Filho. Eu e o deputado André Sicilianos, em 2011, conseguimos transformar em lei o dia antimanicomial, que é o dia 18 de maio. E nós entendemos, como todos os psicólogos e psiquiatras do Brasil, que acontecerá um retrocesso no Ministério da Saúde à frente com a indicação desse psiquiatra. Então, em todos os locais, vai ter um abraço simbólico no país todo, nos CAPS, em solidariedade às pessoas que lutam a favor do dia antimanicomial. Então, somos solidários, porque esse senhor foi diretor do doutor Eiras, lá em Paracambê. O histórico dele é justamente contra a luta antimanicomial. Então, é isso que eu quero colocar aqui, ser solidário a esse movimento que acontece no Brasil todo, e acontecerá às duas horas aqui na escadaria do Palácio Tiradentes. Só para mim entender, ele foi nomeado? Foi nomeado. Valencios Vult Duarte Filho, e justamente é um retrocesso na saúde mental do país. Deputado Pedro Fernandes. Senhor presidente, para encaminhar pela liderança do governo, ainda estavam havendo algumas dúvidas aqui. Só para esclarecer, até o projeto 111A de 2015, de autoria do deputado Carlos Mink, é para votar sim. E a partir do 1877 de 2012, de autoria do deputado André Ciliano, que vota não. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deputado Marcelo Freire. Presidente, pedir a atenção de vossa excelência, porque o deputado Luiz Martins chama a atenção para um ponto muito relevante. Eu fui procurado por diversos profissionais da área de saúde mental, e muito preocupados. Estarão todos aqui hoje. Inclusive, uma das... algumas mensagens diziam da possibilidade de vossa excelência recebê-los para uma conversa. Isso não passa pela Assembleia Legislativa, é do Ministério da Saúde, que houve uma mudança no Ministério da Saúde, e o novo ministro fez uma substituição que todos estão entendendo que vai gerar um grande retrocesso na luta antimanicomial. Todos estão vindo para a Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa é o coração político do Rio de Janeiro, que para a gente, eu acho que é muito bom. É muito bom que o debate político, mesmo nacional, aconteça na Assembleia Legislativa e nos permita interceder em qualquer tema. Então, seria muito importante, se vossa excelência pudesse, como chefe do Poder Legislativo, em algum momento receber esses profissionais, hoje à tarde, ou enfim, quando for possível. Quarta-feira, quarta-feira, nós temos reunião... Não, amanhã nós temos reunião... Duas horas. ... do Colégio de Líderes 14, 13h30. Posso marcar, então, 13h30 na presidência da Assembleia? Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, como líder do PSDB, nós concordamos no Colégio de Líderes quanto aos vetos a serem derrubados e também quanto aos vetos a serem mantidos. A pauta de votação corresponde ao acordo do Colégio de Líderes, a menos com o projeto que foi retirado de pauta. Só queria salientar que, no veto total que nós vamos derrubar ao projeto de lei 805A de 2015, de minha autoria e de autoria basicamente da deputada Lucinha, que dispõe sobre o programa Recupera Rio, nós vamos derrubar o veto e destaquei o artigo 8º pela manutenção do veto. Isso. Deputado, vamos logo votar o destaque? Vamos. Então, pela derrubada do veto, em votação o destaque para manutenção do artigo 8º. Os senhores que aprovam o destaque de um dos autores, do próprio autor, permaneçam em questão. Aprovado o destaque. Então, em o veto sendo derrubado, ele já é derrubado sem a matéria destacada. Perfeitamente. Sr. Presidente. Ainda não terminei. Desculpe. E tem também um outro, o deputado Paulo Ramos teve que retirar, do deputado Paulo Ramos e de vossa excelência, é o 499 de 2015, deputado Albertazzi, que o deputado Paulo Ramos destacou o inciso 2º do artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 1º e o artigo 5º, para que esses três o veto sejam rejeitados. Então, em votação os destaques formulados pelo deputado Paulo Ramos e encaminhado pelo deputado Luiz Paulo. senhores que aprovam, estão aprovados o destaque. Então, mantido o veto, mas rejeitado as três destaques formulados pelo autor Paulo Ramos, subsidiado e, aliás, muito bem subsidiado pelo deputado Luiz Paulo. Ficou mantido, pois, Sr. Presidente, o veto somente ao artigo 6º. Então, fica mantido o veto em relação ao artigo 6º. Deputado Zaqueu e deputado Mendes. Então, é com relação ao projeto que já foi mantido o veto no artigo 8º, que trata da isenção de juros e multas do IPVA, que sou um dos coautores, agradecer a vossa excelência e os demais deputados pela derrubada do veto permitindo a recuperação das finanças do Rio e que os senhores motoristas possam colocar seus carros em dia para andar sem problema na cidade. Muito obrigado. Perfeito. Parabéns, aí, aos autores. Deputado Mink, logo a seguir, deputado Wagner. Sr. Presidente, primeiro, como os demais líderes, dizendo que a pauta segue rigorosamente o que foi acordado no Colégio de Líderes. Louvar aqui o esforço do deputado Albertacci. Também, em relação a um projeto, tem um acordo, Sr. Presidente, de destaque para derrubada do veto, no caso da lei, manter o veto, Sr. Presidente, é um caso semelhante. A lei 7.105 sobre ciclovia, é lei já, então, está pela manutenção do veto parcial, ressalvados dois destaques para os artigos, para os incisos 5 e 7 do artigo 3º. Então, nesse caso, há também acordo para manter o veto, mas derrubar estes dois incisos da ciclovia. Não é verdade, deputado Albertacci? A presidência submete o destaque, plenário aprovando, aprovado está e fica mantido somente a parte não destacada. Exatamente. E só para concluir, Sr. Presidente, também queria me solidarizar com a intervenção dos deputados Luiz Martins e Marcelo Freixo sobre a questão da saúde mental. Para dizer a vossa excelência que há cerca de 18 anos atrás, nós aprovamos aqui uma lei importante, a primeira lei do país de humanização da saúde mental. E o ponto de referência do que funcionava mal era o antigo doutoreiras de Paracambi, que era realmente um inferno sobre todos os aspectos, que na época era dirigido por esse senhor. aliás, quem ajudou muito nessa luta está aí na mesa, que é o deputado André Siliano, que era na época prefeito de Paracambi. Então, também queria apoiar as falas do deputado Luiz Martins e Marcelo Freixo e dizer que vai ser um atraso para o avanço da humanização da saúde mental a nomeação desse senhor, que na época era quem estava à frente do manicômio que encerrava, assim, todos os males da internação crônica. Era essa a minha observação. Obrigado, Carlos Mico. Eu quero corrigir, né? Na verdade, a reunião foi presidida pelo meu primeiro vice-presidente, meu primeiro vice-presidente da casa, deputado Wagner Montes, subsidiado pelo líder do governo Albertasso. Obrigado, Wagner, e desculpa a falta de referência. Sem problema. Eu só vou pedir... Eu vou fazer uma questão de ordem aqui. Só estou pedindo desculpa, porque eu não estou podendo articular ainda as palavras. Porque na reunião do projeto 1102-A, de 2011, de autorias minha e do deputado André Lazzaroni, que altera a lei que dispõe sobre a criação do portal de transparência das ONGs, OSCIPs e demais entidades que recebam recursos públicos do estado do Rio de Janeiro. Cada ONG, cada OSCIP terá que ter o seu portal de transparência, dizendo que recebeu tanto do governo, aplicou de que forma, em tal lugar. Muito bem. Na reunião, e aí na punição, na punição, na punição, ficou certo, consta no projeto que na punição teria que devolver, quem não utilizou da forma apropriada, teria que devolver o dinheiro. E daqui para frente, as OSCIPs ou ONGs que pegaram o dinheiro do governo e não o colocaram da forma justa, não poderiam manter nenhum contato mais, não poderiam manter nenhum tipo de transação com os órgãos estaduais, municipais e tal. Muito bem. Na reunião, ficou decidido o seguinte, que o veto seria derrubado, mantido um veto parcial com relação às punições. Está nos assentamentos do deputado Edson Bertaça ali. A única coisa, o deputado Luiz Paulo é testemunha, seria derrubado, mas teria o veto parcial quanto às punições. E nós entraríamos com o projeto de lei dizendo que as punições referentes ao projeto 1102 passariam a ser após a publicação da presente lei. E isso não foi colocado dessa forma. Deputado Luiz Paulo. Presidente, nesse caso específico, foi decidido no Colégio de Líderes a manutenção do veto, porque nesse caso... Não, não, não. Nesse caso... A presidência vai retirar de pauta. Eu vou dizer por quê. Esse projeto é de grande interesse público. Nós estamos vendo um escândalo no Hospital Pedro II e no Hospital Gasola. É isso aí. Ronaldo Gasola, a Cari, uma quadrilha se apropriou de milhões do dinheiro público, exatamente pela falta de transparência. Se tivesse um projeto dessa lei, então pode ser que tenha que aperfeiçoar. Então, o que é que eu quero fazer? Eu acho de grande oportunidade esse projeto. E acho que parabenizar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, parabenizar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O desmantelamento dessa quadrilha, dessa ONG ou fundação, ou seja lá o que for, chamada da Biotec, que eu vi hoje no RJ, eu vi nesses dias nos jornais, receberam mais de 500 milhões. É um verdadeiro assíntico com dinheiro público. E exatamente você não tem controle porque os mecanismos de transparência não estão aplicados. não estou dizendo que há em nenhuma outra organização social, não estou dizendo que há em nenhuma outra coisa, eu não gosto de fazer juízo de valor, estou falando sobre um caso concreto, que vai ter seu julgamento, vai ter seu desdobramento, mas que a história é feia é feia. Com morte de crianças, com morte de crianças, a gente verifica, a gente verifica, a impressão que eu tive hoje quando eu vi o secretário, eu não conheço o secretário, nunca estive com ele, mas conheço o pai dele. A impressão é que ele não tem nenhum envolvimento, mas a impressão que eu fiquei é que embaixo dele tem envolvimento, a impressão que eu tenho é que tem que descobrir quem é o tal do professor, do mestre, e é uma questão de extrema gravidade que esse projeto de autoria do deputado Wagner Montes e André Lazaroni pode corrigir para que a gente não tenha surpresas amanhã ou depois a nível do Estado. Eu acho de grande oportunidade, então acho que a cautela nos leva, Wagner. Se você estiver de acordo, o deputado Albertas também, a gente retira. Por quê? Porque na quarta-feira nós vamos amanhã discutir os vetos para quarta, serão quatro ou cinco só. Então nós teremos tempo de discutir com calma. Por quê? Porque é muito importante esse projeto. Então a gente não deve perder. Porque ainda que tenha que aprová-lo e depois os próprios autores darem uma nova roupagem, e não é nada demais fazer isso, e não é nada demais fazer isso, mas o princípio é bom. O princípio é bom. Entendendo? Exatamente por entender a importância do projeto, que a minha sugestão seria pela retirada de pauta para discutir novamente na quarta-feira e voltar para votar. Exatamente isso. Agora, presidente, eu concordo plenamente em retirada de pauta, mas aqui está o deputado Luiz Paulo, que estava presente, o líder do PT, Carlos Mink, e mais outros que estavam aqui, o deputado Chiquinho, que dizem... Está superado. Eu acho que até foi positivo, porque permitiu o plenário e a presidência falarem depois de... Ocorreu um fato, e quanto a fato não há argumento, estão nos jornais, estão nos telejornais, ele demonstra a assertividade do projeto de vossa excelência, deputado André Lazzarone. Mas isso ficou acertado. Quando o deputado Albertas, ele deve ter se equivocado, porque nos próprios alfarrábios deles, está ali anotado que a punição excessiva foi o único problema. E ficou definido que seria, tipo um veto parcial, aprovável, quanto às punições, eu e o André Lazzarone, que somos autores do projeto, entraríamos com um projeto de lei, punindo daqui para frente. No entanto, o projeto em si, na verdade, foi tido como... para ser derrubado. Mas, de qualquer maneira, eu concordo em retirar o veto e a gente estudar. Deputado Prisciano, presidente. Então, há concordância aqui entre os autores e o deputado Edson Albertas que retiramos de pausa. Obrigado. Então, está definida a tirada de pausa. A presidência peça para encaminhar aqui quem ainda não o fez, aos nossos deputados, André Lazzarone, segundo vice-presidente e Geraldo Pudim, primeiro secretário, para que nós possamos... André Siciliano. André Siciliano. Eu estava com o Lazzarone aqui, que fez com o Wagner esse projeto muito bom, pô. André Siciliano. Semana! 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 Boa. Semana! Teagiriliano. Lembo. Umza! Obrigado. 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 Não, mas não serão computados. Os que foram retirados de pauta, eles vão discutir amanhã no Colégio de Líderes, às 14 horas, junto com as emendas do processo do Judiciário, e eles retornam na quarta-feira. Obrigado. Está resolvido, presidente. Eu ia fazer uma questão de ordem a respeito de um veto, mas parece que houve acordo aqui no Líderes. Muito obrigado. 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 Deputado Juliana Nelly, por favor, que vou anunciar o resultado. Obrigado. 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 Deputado Geraldo Putin vai anunciar o resultado dos verbos. Obrigado. 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 Alô. 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 Sr. Presidente, foram encaminhadas, por vossa excelência, duas relações de projetos. A primeira relação de projeto, que vai do projeto 1856, de 2012, ao projeto 111A, de 2015, votaram 55 senhores deputados e senhoras deputadas. E todos os projetos receberam o sim, ou seja, pela derrubada do veto. Do projeto, da segunda cédula, que vai do projeto 1877, de 2012, ao projeto 397, de 2015, votaram também 55 senhores deputados e senhoras deputadas. Sendo que votaram 45 não, ou seja, pela manutenção do veto e 10 divergentes com votações distintas em cada projeto e que a mesa tomara nota de todas as votações que foram feitas de forma distinta. Ou seja, no projeto, na primeira cédula, os vetos foram derrubados e na segunda cédula os vetos foram mantidos por 45, dos 55 votos das cédulas aqui encaminhadas mesmo. Esse é o resultado, Sr. Presidente. Então, com o resultado divulgado, só solicito, na questão dos destaques aprovados, atenção na redação final, junto com o deputado Albertas, para não ter nenhum tipo de divergência. A presidência, antes de encerrar, passa a palavra ao deputado Mink, a seguir o deputado Luiz Paulo, Convoca para reunião amanhã às 13h30, se tiverem interesse, para reunir com essa questão do Ministério da Saúde, que o deputado Zaqueu André Ciliano e Marcelo Freixo colocaram, receber a comissão, mas está convidado todos os deputados, e às 14h, discussão dos vetos que ficaram pendentes, inclusive dos bombeiros, e também a discussão sobre as 12 emendas do projeto do Judiciário, já que ele voltará na segunda extraordinária de quarta-feira. Deputado Mink. Sr. Presidente, louvando o esforço das lideranças todas da Casa pela aprovação e rejeição dos vetos, só queria lembrar que, no caso do projeto 7105, foi acordado com o deputado Albertacci, já é lei, mas a derrubada parcial de dois incisos, os incisos 5 e 7 do artigo 3º, da já lei 7105 da ciclovia. Perfeito, deputado Mink. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, como vossa excelência bem já alertou, a votação lida pelo deputado Geraldo Pudim de derrubada dos vetos e de aprovação dos vetos, exceptua aquilo que já foi aprovado anteriormente, que foram os diversos destaques. Também realçando que foram retirados de pautas dois projetos, um do deputado Chiquinho da Mangueira e o outro do deputado Wagner Montes. Perfeito. A presidência queria esclarecer o seguinte, nós estamos fazendo extraordinária hoje, desde as 11 horas, faremos extraordinária na quarta-feira, provavelmente na quinta-feira, e amanhã não, de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã, além das ordinárias e sexta de manhã. Essas extraordinárias de segunda e sexta, substituem os dias 28 e 29, porque vamos votar o orçamento na segunda 21, também em sessão extraordinária, e a redação final do orçamento no dia 22. E eu estou convidando a todos os deputados para um almoço de confraternização no dia 21, entre extraordinária e logo após a votação da lei orçamentária. todos que puderem comparecer, vai ser um prazer. Ainda estão chegando mais mensagens do Poder Executivo. O deputado Albertacci, uma que aumenta o ITD, imposto sob doações, que é um imposto que grava a transferência de patrimônio, sobretudo dos mais possuídos, para herdeiros, se antecipando ao imposto, a possível criação no futuro pelo país de um imposto de soberança. Então, é um tema importante de se discutir. E também terão mais aumentos de impostos. Óleo diesel. Óleo diesel. Diesel importação e também alteração no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Alteração de? Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O Fundo Estadual já está na pauta de quarta-feira, na primeira extraordinária. Esses dois ainda virão, provavelmente entrarão numa extraordinária na quinta, ou na ordinária de quinta, e votado na sexta. Ou, se não houver possibilidade, no sábado ou domingo. Fala, André Ciliano. Seu presidente, primeiro, me somar aqui as palavras do deputado Luizinho, Luiz Martins, em relação a essa nomeação. É muito ruim para o Programa de Saúde Mental Nacional. Programa que criou uma rede de proteção extra-hospitalar, que criou os CAPS, criou alguns programas que, inclusive, remuneram o paciente, como o De Volta para Casa, o LOAS. Mas eu queria, seu presidente, só esclarecer que, V. Exª, o Luiz, falou que hoje, às 14h, terá aqui uma manifestação nas escadarias. E, pelo meu entendimento, eu entendi que o senhor marcou para amanhã às 13h30 para receber esse grupo. É só isso? 13h30. Não, mas a manifestação na escadaria é muito salutar. Aliás, eu fico sempre muito feliz quando as escadarias estão lotadas e as galerias lotadas. Então, eu acho que é sempre muito bom para o Parlamento quando há manifestação, há pressão popular. Tanto que a primeira decisão da mesa diretora, logo que nós nos elegemos, foi retirar as grades, foi retirar os tapumes das vidraçarias. Não tem... Não tem nenhum tipo de sessão nesta casa que será sessão sem a participação popular em havendo quem queira participar. Hoje mesmo, a enfermeira Regiane solicitou a entrada dos bombeiros, mesmo não dando veto, imediatamente solicitei a segurança que o fizesse. Nós só temos uma regra, que é da capacidade máxima para uma questão de segurança, que não é uma regra estabelecida por nenhum de nós. É uma regra que está estabelecida na autorização de funcionamento da casa pelo corpo de bombeiros. É uma questão técnica. Eu, de vez em quando, costumo, com muito cuidado, ferir isso. Semana passada, nós tínhamos 350 jovens para participar da comissão de educação. Só permitiram a entrada de 50. Eu autorizei os outros 300 desde que ficasse nos corredores, já que na sala não cabia. Então, eu acho salutar. Mas eu acho o seguinte, o tema foi trazido, a manifestação está marcada, é positiva. Eu acho que isso vai nos ajudar no encaminhamento, apesar de não ser uma função desta casa precípua, é uma função política, sim, alertar as autoridades. É um tema que, tendo sido trazido por vossa excelência, que é o segundo vice-presidente desta casa, pelo deputado Marcelo Freixo, líder do pessoal, pelo deputado Zaqueu, que conhece a situação como vossa excelência, e vossa excelência, então, que conhece o doutor Eiras a fundo, o Zaqueu que conhece. Então, é de extrema importância. O deputado Domingue, o deputado Luiz Paulo, nós vamos fazer os encaminhamentos, evidentemente, cabe ao governo federal tomar a decisão de quem nomeia e de quem não nomeia. Mas eu, desde já, estou contra a nomeação. Obrigado, presidente. É só para reforçar, porque quando fui prefeito, deputado Marcelo, nós fizemos uma intervenção, só, porque o Estado não quis entrar nem no governo federal. Fizemos uma intervenção, tinham 945 pacientes, que a gente encontrou dos pavilhões, foi aquela coisa do campo de concentração da Segunda Guerra. Pacientes com 1,87m, com 37kg, nos pele e osso, com desnutrição e sem o acompanhamento de medicamentos. Então, a gente fez lá um trabalho, depois se somou o Estado e o governo federal, junto da intervenção, nós fizemos uma rede de proteção que já existia com o lar abrigado, ampliamos mais ainda e mais. Fizemos valer a lei de 2002, lei antimanicomial, que era cada município tinha que atender o seu paciente. Nós fizemos a desospitalização e, em 2012, se encerrou ali aquele que era um verdadeiro campo de concentração, não era um hospital. Então, parabéns, presidente, pela posição e agradecer aqui, em nome dos demais deputados também, o recebimento desse pessoal que vem falar sobre a nomeação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Andaciliano. Eu queria, ainda que com atraso, agradecer a vossa excelência ao deputado Geraldo Pudim, que funcionaram como escrutinadores. e agradecer, na verdade, a todos os deputados e deputadas, pela presença maciça numa segunda-feira pela manhã, que já dura aí a sessão por mais de três horas. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Na quarta e quinta-feira, tem três projetos importantíssimos em extraordinária para ir à pauta. O projeto do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que aumenta a alíquota em todos os produtos de 1% para 2%. O projeto de lei do ITD, que aumenta a alíquota de 4% para 5%. E o projeto do Rio Previdência, que traz a legislação do Estado para igualá-la à legislação federal no que tange a pensões principalmente dos pensionistas ou pensionistas mais jovens. Esse projeto chegará a casa na sexta-feira, foi publicado hoje no Diário Oficial. O presidente deu 48 horas de prazo, segunda e terça, e por via de consequência, de acordo com o regimento interno, estarão indo à pauta na quarta ou na quinta. Como são projetos que envolvem muito volume de recursos, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, 1,6 bilhões de reais, o ITD, cerca de 200 milhões de reais, e o do Rio Previdência, para futuros pensionistas, pode representar muita economia e também o corte de muita burla que existe, que muitas vezes um jovem ou uma jovem de 20 anos casa-se com um cidadão septuagenário, recebe uma pensão vitalícia depois de viver, por exemplo, 18 meses, 12 meses juntos. Então, são questões importantes e que eu estou chamando a atenção porque precisa de um amplo e profundo debate. Sr. Presidente. Obrigado, Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Não, era bem rápido. Cumprimentar, inclusive, V. Exª, sobre a posição que teve em relação aos incentivos para o caso da Light. Acho fundamental saber para onde vão as obras. acho que foi uma coisa histórica aqui. Pelos vetos, acho que nunca se derrubou tanto veto de matérias relevantes e também se aprovaram vários outros, mostrando que houve realmente um equilíbrio ecológico, digamos assim, necessário. E queria apenas reforçar o que disse o deputado André Ciliano. V. Exª também tomou uma postura bacana em relação à questão da saúde mental. Dizer o seguinte, eu conheço bem esse assunto porque eu estive lá várias vezes discutindo uma lei que eu aprovei que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter uma lei de humanização da saúde mental antes da lei federal. Eu tive duas vezes no doutor Eiras de Paracambi. Presidente, não tem ideia. A quantidade de mulheres que foram internadas pelos seus ex-maridos com acusação de traição internada como louca. Filhos, netos que internavam avós para ficar com as heranças. Aí o cara ficava gritando que não era louco. Mas lá todo mundo grita que não é louco. E dá-lhe choque. A primeira causa morte do doutor Eiras foi levantado era a queda. Bater com a cabeça. Bate com a cabeça. Toma bola. Tá alterado. Primeira vez. A quinta morre. Então a mortalidade chegava a cinco, seis por dia. Pessoas amarradas nas cadeiras sem ver. Uma música, um esporte, uma modelagem era realmente um depósito para fazer dinheiro. E na época, deputado Pisciani, não sei como é hoje, o item nacional de despesa, a internação por leito psiquiátrico era a número um da despesa. Então aquilo era uma máquina de internar gente, fazer dinheiro e se prestar vinganças mesquinhas como essas que eu relatei por parte de ex-maridos ou de pessoas que queriam antecipar a senilidade do avô para antecipar a herança. Quer dizer, os piores sentimentos rendendo muito dinheiro. Então essa página foi virada e com certeza com seu apoio é do executivo, mas uma posição forte pelo menos pode fazer pensar o que é razoável na democracia. Faremos isso, Miquinho. Então estão todos convidados para amanhã às 13h30. Está encerrada a sessão.